Próximo dia E aí e aí e aí um 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 O que você quer dizer? o o o o o o o Ok. mas não se inscreva e aí e aí e aí se inscreva se inscreva e aí e aí Esse é feito já está na área. Nós não temos três. Por que não há MRAs? Se você já estáste? Se você já está assistindo? Se você já está assistindo? Ah, então você já está assistindo? Sim. Você já está assistindo? Sim, sim. Não tem. Pelo que você está assistindo? Vou ter um estilizado para ele, então vai para ele. Não tem que ficar com a imagem. A imagem está mais, sim. A imagem está. A imagem está. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Não, não, não. Então, vamos lá. Não, é que não tem que reduz a они? Como você falha, você pode reduzir a eles? Você não pode reduzir a ele? Não precisa reduzir a eles? Não precisa reduzir a eles, porque a eles aumentam, o�oso vai ser reduzir a eles. Sobre-se 0.1, o número de folgamento vai fazer a musculante. O que o mais bem vai ser reduzido? Agora, você pode reduzir a uma vez mais? Tudo pode acabar com o nó. Você pode reduzir a eleição. Você pode reduzir a eleição, mas vai desculpa. Agora, vai desculpa. . . . . . . . . . Você vai fazer o colar direto, mas você pode deixar um outro lado. Colar direto, de novo, de novo. É melhor. De novo, de novo, de novo, de novo. De novo. De novo. De novo. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Contrast, NCO, twist. He's 33. Twist, Iman, Iman, dekka da. Ya, ok. It's organic, as it is. One thing. No, ok. Ok, sir. Ok, sir. Tei, deshnei, at twist. Yoko, mihenri, dae tae le. Si, deshnei, dae tae le. 1.5 in dae. 1.5 in dae. 1.5 in dae. é possível